Tem gente que entra, né, com essa questão de, né, eu vou ter um filho, até porque também quer ser um modelo pro filho. De, olha, eu tô aqui, tô fazendo uma coisa que eu amo. Olha só, eu consegui fazer, exato. Trabalhar com vontade, trabalhar com o que ama, isso é um super legado que a gente deixa pra quem tá no nosso entorno. Então tem gente que começa com esse motivo também. Às vezes não é só a necessidade, ou não é o fato de que tem que, ah, eu preciso sair do mundo corporativo, etc. É viver com prazer, é mais isso também. E ser um exemplo de vitória pro seu filho também. E o que é importante aqui é o seguinte, a situação é exatamente a mesma. Eu tenho duas pessoas que tiveram um filho e uma pessoa usou o filho como desculpa e a outra pessoa usou o filho como motivação. Então, não são as situações que fazem você tomar uma decisão ou outra. Não é isso. A decisão você toma única e exclusivamente por você. O resto todo são desculpas. Entendi. Até o argumento de não tenho dinheiro pra começar, não importa a situação que você tá. Que é o que a gente falou no início. A gente começou porque a gente não tinha dinheiro. É, exatamente o contrário, né? A gente começou a empreender porque a gente não tinha dinheiro, porque a gente tava sem emprego. E a gente precisava fazer alguma coisa. Era isso e morar na rua. Então, o motivador é, bom, ok, preciso fazer com que isso aconteça. Exatamente. Preciso dar um jeito. E ir pra você dar esse jeito é um passo a passo. A única decisão que você tem que tomar, independente da situação financeira que você esteja, independente da situação geral que você esteja, é você escolher entre comprometimento e conveniência. Entendi. Tchau, tchau.